Olá meus amores, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, meu nome é Cristina Taborda e hoje estou aqui no terminal do Caponraso e vou mostrar um pouco para vocês ali do Shopping Popular, tá bom? O Shopping Popular fica bem atrás ali do Caponraso, do terminal. Aquele vermelhinho ali é o Shopping Popular. Vamos lá então. Ali já é o terminal, o Caponraso. E também para quem vier de ônibus, vai descer nesse terminal aqui e logo ali já tem a catraca. Vocês vão atravessar ali e vai dar de frente com o Shopping, né? É bem fácil. Então vamos lá que eu vou mostrar para vocês. Então aí meus amores, se inscreve no canal, deixa um like, ativa aí o sininho das notificações para vocês não perderem nenhum vídeo novo aqui, tá bom? E vamos lá que eu vou mostrar lá para vocês lá dentro. Tem lojinhas de vegetaria, tem farmácias, lojas de brinquedos, lojas de roupas. Tem várias opções. Agora eu vou mostrar para vocês a praça de alimentação aqui do Shopping Popular. É bem amplo aqui também, a praça de alimentação. E dá para vocês virem aqui com a família. Tem pastelaria aqui também. E dá para vocês virem comer um pastel. O pastel daqui então é uma delícia. Dá para vocês virem almoçar aqui, tudo bem ver. Vou mostrar a pastelaria ali para vocês. E o pastel daqui é muito gostoso. Aqui, ó. Essa pastelaria aqui, ó. Tem um pastel que é uma delícia o pastel daqui. Tem vários restaurantes aqui que dá para vocês virem almoçar aqui. Tem várias opções. Tem buffet. Tem prato perfeito. Tem shopping aqui, ó. Tem gosto de tomar um shopping nesse calor. Né? Várias lojinhas de aquário, ó. Uns peixinhos aqui, ó. Tá vendo o pessoal vendo os peixes? Tem vários peixinhos aqui, ó. Vários aquários. Menos os peixinhos. Tem lojas de tecidos também que dá para vocês virem aqui, ó. Para quem gosta de comprar tecido. Tem cabeleireiro. Tem papelaria. Tem papelaria. Quem quer vir passear aqui, trazer os filhos, ó. Tem um parquinho de diversão aqui, ó. Tá vendo? Dá para deixar as crianças brincando aqui. O bom daqui, pessoal, que daí você vem, você já faz a feira também. Porque aqui tem uma feirinha, ó. Tá vendo? Tem uma feirinha, você já vem, já faz as compras. Né? Olha que árvore linda, pessoal. Que linda essa árvore. Deixa eu ir mais aqui para vocês verem melhor. Aqui vende as balinhas, ó. Aqui vende por quilo daí. Esses docinhos aqui, ó. Tá vendo? Eles vendem por quilo, esses docinhos. Então, quem gosta de comer sorvete, ó. Tem um quiosque, óbvio, vocês também, ó. Não, né? E aqui, ó. Um estacionamento amplo aqui também, desse lado. Então, é isso aí, meus amores. Venham, venham visitar aqui o Shopping Popular, tá? É bem amplo, bem gostoso, porque essa tem que passear aqui dentro, né? Dá para vir fazer umas comprinhas. Tá bom? Então, é isso aí. Um beijo para vocês. Se inscreve aí no canal, deixa um like. Ative aí o sininho das notificações, para vocês não perderem nenhum vídeo novo aqui. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!